O advogado da família da estudante Suzy Nogueira Cavalcante juntou documentos para pedir que a polícia abra um novo inquérito policial sobre a morte da universitária de 21 anos. A família quer explicações sobre a causa da morte. O médico disse para o pai dela, no primeiro momento, que foi parada cardíaca. Então nós querendo saber se teve a parada cardíaca, se teve exames de eletrocefalograma, se teve os medicamentos indicados, o que levou àquela intubação. Eu quero saber a evolução do quadro dela dentro da UTI. A estudante de arquitetura morreu no dia 26 do mês passado, depois de ter sido abusada sexualmente por um técnico de enfermagem. Suzy estava na UTI do hospital depois de ser internada por causa de crises convulsivas. Hildson Custódio Bastos, de 41 anos, chegou a negar os abusos. Mas imagens de câmeras de segurança mostram a estudante deitada na cama da UTI, sendo tocada pelo técnico de enfermagem. Suzy chega a se debater, tentando escapar. Depois dos abusos, Suzy contou o que havia acontecido para a técnica de enfermagem, Thelma Luiz Barbosa, que em seguida levou o caso ao conhecimento da gerente administrativa da UTI, Aline Vaz da Costa Vieira. Em depoimento, Aline diz que tentou falar com a Suzy logo depois que ficou sabendo dos abusos, mas o estado de saúde dela tinha piorado. Depois de ficar alguns dias foragido, Hildson se apresentou na delegacia e foi preso. Depois que o caso foi mostrado pela imprensa, mais vítimas do técnico de enfermagem apareceram. Ele resolveu me dar banho, tocando nas minhas partes íntimas, falando que aquele procedimento era normal. Tanto a polícia quanto a família de Suzy aguardam agora o resultado do laudo do IML ficar pronto. Ele pode apontar com exatidão a causa da morte da estudante. Segundo o delegado, a polícia deve ouvir a equipe médica que cuidava da Suzy. Vão ser ouvido a toda a equipe médica que fez o atendimento a essa vítima, para verificarmos junto com o laudo cadavérico, se esse evento morte está vinculado com o fato da violência sexual ou qualquer outra intercorrência que ocorreu durante essa internação da vítima. O caso, por enquanto, está aqui na primeira regional da Polícia Civil, mas segundo o delegado, se coisas novas aparecerem, ele deve ser encaminhado para o nono DP ou até mesmo para uma delegacia especializada, como, por exemplo, a delegacia de homicídios. Verificar se essa morte decorreu da violência sexual, foi uma evolução natural da doença que a cometia, ou se, por acaso, alguma outra circunstância que agravou esse quadro de saúde e levou à morte.